Pessoal mais uma vez eu Márcio Moura com o canal Cabras Leiteiras para vocês hoje estou fazendo esse videozinho aqui que eu tive tempo hoje né é para responder a pergunta de um inscrito aí tá joia ele me perguntou o tamanho aqui da minha área onde eu crio minhas cascadrinha aqui e a respeito do bode né o cheiro do bode tá então eu vou estar mostrando para vocês aí ó aqui ó bem na entradinha tá é o ranchinho aqui da picadeira é uma cadeirinha trap mesmo ela dá conta né um tambor de ração aqui é o saco de silo tá e no fundo aqui é a picadeirinha tá joia e aqui ao lado já é a entradinha do pátio aqui ó onde ela fica estabulada ali ó lembrando que aqui ali em cima ali eles pernoita né passam a noite e em termos de 13 14 horas do dia dia não dando chuvoso ele sai o piquetinho ali para pastar tem dois piquetinho tá é depois das três às 14 horas fica até umas 15 16 horas no piquete depois volta para cá e come no coxo então seria isso aqui ó tá é o mínimo de espaço cercadinha que tem quatro por quatro quatro por quatro tá e aqui até o antigo lugar que elas ficavam ali ó hoje tá com esterco ali embaixo ali guardado tá tem umas plantinhas aqui que eu coloquei então é isso aí ó tá aqui em cima da casinha da picadeira o sol vai atrapalhar um pouco aqui mas é um artinho nos caixotes que eu tenho aqui seria aqui o esterco que eu tirei antes de ontem que eu deixo dar uma fermentada aqui primeiro depois para guardar aqui é por baixo estava do lado delas eu limpo e jogo cal duas vezes a semana por semana tá dando para limpar não tá muito chuvoso e aqui em cima lugarzinho que elas ficam é a respeito do bode aqui e aqui atrás ó tá aqui é um piquetinho onde eu solto elas aqui mas somente mesmo pra você pode ver que o pássaro não tem né o piquetinho que vai dar aqui cerca de 30 35 metros quadrados também respeito do cheiro do bode que perguntou né casa perto tem em casa perto casa ao lado eu tento no máximo no máximo no máximo manter organizado e limpo tá e até quando eu solto elas a tarde eu podendo eu vou que eu faço eu jogo tal aqui também no tabrado tá quando eu tiro ele daqui depois de duas três horas aí eu pego e volto elas no final da tarde que já baixou a poeira agora a respeito do cheiro do bode né cheiro do bode não existe pode eu tenho tem o cheiro dele que é o ácido que ele libera mesmo quando tá num momento de si desculpa aí tá e isso aí não adianta é a característica do animal mesmo tá aí eu tenho as bainhas aqui ó seria isso aí eu já tô com excesso aqui de animais tem que desfazer de alguns tá tá duas por bainha duas nova aqui entendeu e tem mais uma parida ali ó com você mas a respeito do cheiro do bode tem um tem tem uns reprodutores que exala mais né que até o povo fala os grandes criadores que quanto mais 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 o cheiro exala melhor é o reprodutor né e tem aqueles também que é bem que tem que tem o dor menos menos fedorento vou falar assim o cheiro do bode né o cheiro dele é mais fraco a joia então o que eu faço eu sempre procuro fazer o seguinte é quando eu vou comprar procuro comprar reprodutor de fora reprodutor bom né e ou dou de a meia as cruza eu deixo eu falo para você cuida é vai ficar na sua chácara porque eu não tenho como mexer na minha casa e é você tira as cruza dele você cuida dele deu deu cio eu pego cruza minhas cabra e ele permanece aí depois eu vendo o troco né e assim por diante porque tem muitos animais tem bodes e eu consigo manter eles aqui tá ele não exala tanto cheiro é um cheiro normal e até porque que a zoonose do caprino e o vinho é a mesma do do cão e o gato né então quer dizer que não tem tanta perturbação você mantendo o ambiente é como que eu vou dizer assim um ambiente limpo né ambiente zelado tá e é isso aí se eu respondi eu espero ter te agradado tá peço desculpa aí por eu ter só curtido lá e não ter te respondido na hora é porque aquilo que eu falei tem que ter oportunidade a gente tá fazendo as coisas aqui é a gente trabalha fora tá jóia e não dá pra tá fazendo vídeo de uma hora pra outra tá jóia e aí ó essas duas aqui ó uma toque pior e uma saninha também animais com entre 11 e 12 meses tá depois eu vou tá falando lá com o cidadão não mas eu eu peguei de um inscrito tá do canal aí cabras leiteiras aí vieram de suzano pra cá e pegou uma cabra minha no leite aqui tá jóia é isso aí pessoal eu peço a vocês que são inscritos que compartilhe deixe seu joinha aperta o sininho lá e aquele que não for inscrito no canal que se inscreve e deixe seu joinha tá para a gente tá postando muito mais vídeos para vocês aí tá jóia meu muito obrigado aí e por enquanto é isso aí forte abraço a todos a um e E aí